MJSP Não corre atrás de macho, dos pais não houve conselho Garota aquaria com o coração de gelo Só corre atrás de grana, no resto ela tem preguiça Conheceu o amor próprio, tempela no desperdício Só quer alguém pra te botar, depois sai da sua vida Só quer alguém pra te botar Não corre atrás de macho, dos pais não houve conselho Garota aquaria com o coração de gelo Só corre atrás de grana, no resto ela tem preguiça Conheceu o amor próprio, tempela no desperdício Só quer alguém pra te botar, depois sai da sua vida Só quer alguém pra te botar Só quer alguém pra te botar, depois sai da sua vida MJSP Não corre atrás de macho, dos pais não houve conselho Garota aquaria com o coração de gelo Só corre atrás de grana, no resto ela tem preguiça Conheceu o amor próprio, tempela no desperdício Só quer alguém pra te botar, depois sai da sua vida Só quer alguém pra te botar Não corre atrás de macho, dos pais não houve conselho Não corre atrás de macho, dos pais não houve conselho Garota aquaria com o coração de gelo Só corre atrás de grana, no resto ela tem preguiça Conheceu o amor próprio, tempela no desperdício Só quer alguém pra te botar, depois sai da sua vida Só quer alguém pra te botar Só quer alguém pra te botar, depois sai da sua vida Um aprendizado Tema pra te botar, depois sai da sua vida Vou tentar te botar, depois sai da sua vida Um aprendizado